Olá meus amores tudo bem com vocês e eu limpar meu fogão falei não gente eu vou ter que gravar essa dica para vocês porque isso aqui é tira e queda é um dos produtos que nós temos na nossa cozinha que é o mais forte para limpeza sem nada de química gente você pode utilizar no seu fogão meu fogão tão horrível né Olha a sujeira gente final de ano chegando muitas festas muita comida para fazer não é mesmo pois vocês vão amar essa misturinha que eu vou ensinar vocês fazer aí viu porque para limpar não tem gente isso aqui é perfeito e você pode usar já direto assim ó em cima do fogão já passa nas tampinhas já passa na gradinha do fogão já limpa tudo de uma vez só e isso mesmo olha só é só você passar essa misturinha que eu já ensino vocês fazer e deixar agir pelo torno de uns 15 minutos passa quando começa a lavar a louça passem tudo lá no fogão vem lavando a louça terminou já corre aqui e claro nunca deixe secar viu gente se tiver secando borrifa e mais um pouquinho com esse calor que tá se secar já não é bom né Olha só passei em tudo e essas tampinhas as gradinhas vai amolecendo uma dica para você claro gente isso aqui não é aquele produtinho que derrete gordura se você quer um produto que derrete gordura para gordura queimada eu tenho aqui vou deixar aqui no card no final do vídeo também aqui na descrição para vocês tá bom para você passar e para fazer aquela limpeza geral olha como que derrete já está vendo vai amolecendo mas claro já deixei aqui uns 15 minutinhos a gente adianta o vídeo para não ficar cansativo olha só amolece tudo e se o seu fogão estiver muito difícil você vai utilizar puro já mostro para vocês como fazer olha que maravilha gente vou esfregar o fogão só para que vocês vejam gente olha só claro se você não usa bombril no seu fogão só usa buchinha a do macio que você usa aí olha como que já vai ficando limpinho não tem nada de gordura gente olha isso esta misturinha é maravilhosa agora é só você vir com um paninho retirando todo esse produto olha vou passar aqui olha isso gente e aí gostou viu só passei a lixa passa um paninho já tá vendo que limpou bem não ficou manchado nada de gordura é maravilhoso não é mesmo e com ingredientes que nós temos na nossa casa apenas dois ingredientes e água Bora fazer essa receitinha vem comigo e para esta receitinha nós vamos precisar de 200 ml de água gente água temperatura ambiente 50 ml de qualquer detergente que você tiver aí e 200 ml de vinagre de álcool uma dica para você se o seu fogão tiver muito sujo muito engordurado mais difícil não coloca água coloca só vinagre e detergente coloca numa garrafinha eu estou fazendo aqui com um borrifador você passa você vai ver como que sai e é uma maravilha depois de você retirar todo o produto passe um paninho bem sequinho para dar aquele brilho ilustrar e olha só que maravilha que ficou gente você viu só gostou já deixa aí o seu comentário comenta aí para mim de onde você está me assistindo para que eu possa mandar um grande abraço para vocês outra dica especial para vocês gente que eu vou dar ali ó agora claro vou lavar as tampinhas todinha todinha só com esse produtinho mesmo se precisar morrife mais um pouquinho olha para não é enferrujar as tampinhas do teu fogão vou dar uma grande dica para vocês e as gradinhas também se tiver difícil passe o vinagre puro com detergente que vai sair que é uma beleza viu gente e olha já lavei tudo sequei isso aqui é depois que tiver bem seco agora é só você colocar umas gotinha de óleo de peroba e passar nessas tampinhas pretas se as gradinhas também estiver querendo enferrujar passa gente além de dar um brilho ficar lindo vai impedir de ferro enferrujar o seu fogão aí aqui ou seja as tampinhas e as gradinhas do seu fogão gostou então é isso meus amores o vídeo de hoje vai ficando por aqui espero que vocês tenham gostado aqui está o resultado final para vocês fogão limpo nossa fogão tem que tá limpo né gente se o fogão tá sujo parece que toda a cozinha igual a pia se tiver louça se tiver louça na pia parece que a cozinha toda está suja não é mesmo o vídeo de hoje ficando por aqui espero que você tenha gostado se você gostou curte comente compartilhe grande abraço para vocês que Deus abençoe grandemente você e a sua família e até amanhã no próximo vídeo